Bom dia a todos. Estou aqui, chegou cedo na TV Tradição, o senhor Antônio Macedo, presidente da Abelar. Macedo, diga para nós, primeira mão, o que é Abelar? Quem é o Antônio Macedo? E depois nós vamos tratar daquelas outras questões que tanto complica, inclusive, como nós sabemos, tem gente falando pela Abelar. Podem falar, não podem falar, enfim, é contigo a palavra, Macedo. Novamente, peço, cumprimentos aos nossos telespectadores. Te apresente, diga o que é Abelar e daí nós seguimos. Bom dia, patrão Zeca Tesma, bom dia ao pessoal que nos ouve e assiste através da TV Tradição. A Abelar é uma associação que, como todos sabem, ou alguns sabem, ela foi criada em 2002. Ela não é de agora, como algumas pessoas tentam vincular ela aos fatos atuais. Então, a Abelar, ela existe desde 2002, quando foi criada durante uma Assembleia dos Narradores da cidade de Eldorado, aonde o atual presidente do MTG, Manuelito Safaris, se fazia presente. Então, é de conhecimento do MTG que a Abelar existe desde 2002. Nesta Assembleia, ficou acertada a criação da Abelar e formou-se uma comissão da Associação dos Narradores. Tinha outro nome na época, era Associação dos Narradores. E criou-se uma comissão para regulamentar a associação, para fazer desde os estatutos até a documentação legal. Aí, a convite do presidente Manuelito Safaris, a comissão da qual eu fazia parte, foi convidada e colocada a situação que poderia ser feito um departamento dentro do MTG e não haveria necessidade de fazer a associação. Muito bem. Diante da argumentação e debatida algumas colocações, ficou acertado que seria criado o Departamento de Narradores, que iniciou-se, então, nesse momento, em 2002, a criação do regimento, das normas e de tudo o que rege o Departamento de Narradores até os dias de hoje. Bom, sabemos, então, a origem, de onde veio Antônio Macedo. Tem gente falando isto, aquilo. Quem é que fala pela Abelar? Você já deu entrevista antes, tem alguém representando, tem, inclusive, alguns comentários nas redes sociais aí, assim, bem, botando fogo nessa peleia aí, né, que nem precisa de fogo, nós temos que achar água para isso. Patrão Zeca, nós nos reunimos à diretoria da Abelar, da qual eu sou o presidente, e quem fala pela Abelar é exclusivamente eu. Nenhum, nenhuma, a posição oficial da Abelar foi divulgada até o presente momento. É a primeira vez que nós estamos falando oficialmente em nome da Abelar. É hoje, através da TV Tradição, um órgão de comunicação do qual eu tenho o maior respeito. Nós nos reunimos com a diretoria e tomamos a seguinte posição. Nós vamos se manifestar de maneira oficial em nome da Abelar, através dos meios oficiais e dos canais competentes. Ou seja, vamos tratar diretamente com as partes envolvidas, diretamente com as pessoas que competem a entrar a um acordo, ou, enfim, tratar desse assunto. E, diante disso, nós já temos, inclusive, agendada uma reunião com o presidente Manoelito Safaris nos próximos dias. E vamos levar essa preocupação para ele, porque a Abelar, na verdade, está sendo envolvida num trio onde existem três partes envolvidas. MTG, Federação e Abelar. E nós vamos tratar diretamente, em nome da Abelar, da qual eu sou presidente, com as partes envolvidas pelos canais competentes. E não vamos tratar por rede social, não vamos tratar pela imprensa, e muito menos em cima de achismo da pessoa, eu acho isso, eu acho aquilo. Em cima do eu penso ou eu vejo como tal maneira. Nós vamos, sim, tratar, como eu disse, eu repito, através dos meios competentes, com as pessoas competentes. E, diante desse pensamento, dessa linha de pensamento, nós temos um encontro marcado, sim, com o presidente Manoelito Safaris, onde vamos tratar diretamente com ele e levar a ele as nossas posições, as nossas preocupações e também, por que não, as nossas reivindicações e ouvir diretamente do MTG também quais as posições do MTG em relação à Associação Brasileira de Locutores e Avaliadores de Rodeios? Macedo, uma coisa não pode fugir, já está em andamento. Os rodeios da Federação de Laços estão acontecendo. Os narradores e avaliadores estão trabalhando. E, diante disso, o MTG se manifestou, tendo a possibilidade de punir, porque os regulamentos do MTG proíbem isso. Dizem que quem está afiliado ao movimento trabalha nos eventos do movimento. Como comentei antes, não precisamos procurar um, um, dois, está aberto aí na imprensa. Um repórter de uma rede conceituada, ele disse que Abelar iria defender os seus associados, os narradores, os avaliadores que eventualmente fossem punidos, até as últimas instâncias. Melhor, ele foi o objetivo, ele disse que iria defender na justiça, pagar advogado para defender esses. Essa é a posição da Abelar? Você, em algum momento, declarou isso? Não, em nenhum momento eu declarei isso, de maneira oficial, em nenhum meio de imprensa. Tanto que, no início da entrevista, eu disse que, pela primeira vez, nós estamos usando a imprensa para se manifestar. Qualquer pronunciamento que tenha sido feito não é oficial da Abelar, foi feito em nome pessoal de algumas pessoas, e, inclusive, esse caso do, vamos citar o nome, do repórter Giovanni Grisotti, eu, particularmente, não conheço e nunca falei com o Giovanni Grisotti. Então, ele não falou em nome da Abelar e não publicou nada em nome da Abelar. Não, não, a publicação é essa na internet, e ele cita claramente, teria sido, também não iria citar o nome, mas você falou agora, aí o repórter Giovanni disse que quem teria feito tal declaração foi o Kleber Vieira, o presidente da federação. E aí nos estranha. E é por isso que eu te pergunto. O Kleber faz parte da diretoria, ele pode declarar alguma coisa em nome da Abelar? Existe algum pré-acerto nesse sentido? Porque, uma vez que é dito uma coisa, tem que se oficializar, ou não se oficializar isso. Patrão Zeca, veja bem, quando você cria uma associação, você cria com o objetivo de atender e auxiliar as necessidades da classe da qual você vai trabalhar. Ou seja, a associação, oficialmente, quando foi criada, foi criada para defender, sim, os interesses dos seus filiados, ou seja, avaliadores e locutores de eventos. Certo? Só que, também, quando se trata a palavra defender os interesses, claro que ela é um sentido muito amplo. Mas nós vamos tratar todos os casos que acontecerem, primeiramente, na busca de acertos, de acordos, de conversar com as pessoas competentes, com as pessoas que têm a competência de tratar desses assuntos. Então, é por aí o nosso caminho. E temos, sim, a esperança de que vamos chegar a um acordo que vai beneficiar a MTG e narradores. Como já chegamos em vezes anteriores. Como aconteceu logo que foi fundado o Departamento de Narradores, que eu fazia parte, eu era presidente do conselho, quando os narradores começaram a trabalhar, a prestar serviço para o Criolaço e também para a BQM, já tinha esse problema, porque no regimento dos narradores, dizia o seguinte, que os narradores só podiam prestar seus trabalhos a entidades filiadas ao MTG. E a BCC e a BQM não eram reconhecidas como filiadas e como não são até hoje. E nós conseguimos acrescer a esse artigo que, além de prestar os trabalhos a entidades filiadas ao MTG, também era permitido que os locutores ou narradores, como queira a mesma coisa, prestassem seus serviços para associações de raças definidas e regularmente regulamentadas. Então, como nós já temos esse precedente, tivemos êxito nessa negociação e contemplou a todos, sem milindrar a autoridade de ninguém, sem ofender ninguém, sem prejudicar ninguém, nós vamos por esse caminho. Esse é o caminho que nós vamos tratar. Que pode sim, nós com cinco palavras acrescentadas no regimento interno do Departamento de Narradores, nós conseguimos resolver um impasse criado na época que hoje, passado em torno de dez anos, parece que foi uma coisa simples ou nem é lembrada. Mas, na época, também gerou bastante divergências, não a nível de imprensa, mas a nível interno do MTG, e nós tivemos um trabalho bastante árduo para chegar a essa conclusão e a esse acordo. Macedo, me desculpe, mas vou te pedir que seja mais incisivo nessa resposta. Pelo seguinte, os regulamentos do MTG proíbem. Isso não é porque o presidente possa fazer um acerto. Desculpe, mas tu não vai conseguir se reunir com o presidente há dois, três dias e vamos fazer um chega para lá, para cá. Teria que se alterar o regulamento do MTG inteiro. Proíbe que se trabalhem fora. E, neste caso, especificamente, está declarado, existe o presidente da federação de um lado fazendo declarações, considerando que pode, que não pode, que o laço é esporte, existe do outro lado o MTG e o presidente Savarias dizendo que não, que é tradição e que por isso não podem. Não independe dessas alturas dos acontecimentos. E os narradores, os locutores, como disseste, e os avaliadores estão trabalhando. Então, com muito bem disso, vai ter que tomar uma posição como presidente para defender os associados, seja ela qual for. Mas, além disso, um posicionamento mais forte pode não ser nesse instante, mas vai ser necessário da Abelar com relação à federação e à MTG. nesse sentido, tu tem que se preparar, Macedo. Tu não acha? Sem dúvida. Nós estamos aí no meio de um fogo cruzado, de uma situação que vazou para a imprensa, ou até, muitas vezes, foi tratado através da imprensa, seja através da imprensa escrita, televisada, ou através da internet, sites, foi tratado por aí. O que dificulta bastante, porque, da outra vez, como eu disse, quando nós tivemos um impasse semelhante, não foi tratado a nível de imprensa. Nós tratamos diretamente com os órgãos competentes. O que eu posso dizer em relação à nossa posição, a nossa posição é uma só. A Abelar é uma entidade independente e assim vai tratar os seus assuntos, com autonomia, com isenção, mas sempre defendendo, claro, o interesse dos nossos filiados. Até porque, quem são os locutores e avaliadores de rodeios? São pessoas simples, são pessoas humildes, que dependem desse valor que eles recebem para trabalharem os rodeios, para levar o pão na segunda-feira, para levar o leite, para levar o açúcar, para levar o arroz e assim por diante, pagar a sua conta de água, a sua conta de luz, seus aluguéis e também o seu transporte. Então, esse pessoal depende desse valor. E nós vamos colocar também, vamos externar, porque trata-se até de uma situação social, não apenas de uma situação cultural, tradicionalista, onde alguém tem que ir para cá ou alguém tem que ir para lá. Nós vamos levar essa nossa preocupação, sim, vamos trabalhar em cima disso, que esse pessoal é um pessoal humilde e que depende de trabalhar. O que nós queremos defender? Nós defendemos o direito de trabalhar e não trabalhar no MTG ou na federação. Nós defendemos o direito de trabalhar em todas as entidades que promovam laços ou que promovam algo que nós possamos trabalhar e prestar o nosso trabalho, seja desde um cerimonial, como eu já tive a oportunidade de apresentar, cerimonial de bailes de abertura, bailes de lançamento, outras coisas assim. Então, a gente também tem outros mercados de trabalho. Outras entidades também promovem laços, não apenas o MTG e a federação. E nós vamos defender esse entendimento, esse é o nosso entendimento, que o pessoal precisa trabalhar, que o pessoal necessita desses valores que eles recebem para o seu sustento do dia a dia. Ok. Pelo que eu entendo com isso, e fica aqui constatado, é que não é o momento ainda, realmente é o momento de entendimento. A Abelar não está indo com enfrentamento com o MTG. Ao contrário, ela quer compor, para isso vão se reunir com essas pessoas para tentar resolver essa situação. Não houve declaração de desafio, não há, e ao contrário, há uma procura de entendimento. Zeca, sem dúvida, eu laço desde 68, Zeca. Eu trabalho no movimento, ou direto ou indiretamente, desde 86. Então, eu tenho um tempo de trabalho dentro do movimento, e fiz coisas pelo movimento, que seria até, da minha parte deselegante, agora eu dizer que aquilo que eu fiz, e acreditei, há quase 30 anos, hoje eu não acredito. Concordo que algumas coisas devem ser tratadas para melhorar, isso quem está dentro do MTG também está, concorda, porque tanto que se reúne em assembleias, em congresso, e sempre debatendo o que pode ser melhorado, o que pode ser tratado para melhorar a atividade do movimento. E eu sou dessa linha de segmento, eu acho que sempre tem coisa para melhorar. Mas eu, para te ter uma ideia, quando eu comecei a trabalhar em 86, o trabalho que eu fazia também foi bombardeado por pessoas que estavam dentro do MTG, e vou citar aqui o coordenador da 25ª Região Tradicionalista, na época, Luiz Barros, que o que eu fazia era contra os princípios do MTG, e que não ajudava em nada. Que nós trabalhávamos, na época, na organização, eu não sou o criador da Vaca Parada, mas eu organizei, regulamentei, e executei as atividades da Vaca Parada a partir de 86, num projeto que durou 4 anos. E desse projeto, que durou 4 anos, nós passamos para um segundo estágio, que foi até 94, aí já tratando do pessoal laçando a cavalo, então eu trabalho, de 86 eu trabalhei até 94, nesse projeto, sendo, na época, repito, sendo considerado fora das normas do MTG, e esse projeto, hoje, ele é reconhecido dentro do MTG. Tanto que o que eu fazia naquela época lá, hoje está dentro do MTG. Então, o que era errado no passado, hoje é considerado certo, ou pelo menos é considerado dentro das normas do MTG. Por isso que também eu defendo e tenho essa esperança, que hoje, coisa que hoje está sendo tratada como fora dos padrões do MTG, num futuro pode ser tratado dentro das normas do MTG, dependendo de negociar, de colocar com clareza, com respeito, às pessoas, e levar às nossas preocupações. Eu acredito, confio, acho o presidente Manoelito uma pessoa de extrema competência, tenho o meu maior respeito desde quando nós trabalhamos junto, a partir de 2002, é meu amigo pessoal, e eu confio na competência dele, confio também no poder de negociação dele. Eu já tive exemplos em outra área, dentro do movimento, que ele, de maneira brilhante, negociou situações que estavam divergentes e hoje estão completamente decididas e definidas dentro do MTG e estão harmonizadas dentro do MTG. Então, isso também me leva a ter essa esperança e ter essa, eu diria assim, essa certeza, porque eu vou tratar com uma pessoa de extrema inteligência, de extrema competência em negociar situações que, num primeiro momento, parecem adversas, mas, num segundo momento, são perfeitamente harmonizadas. mais cedo, você ainda faz parte do quadro do MTG através do Departamento de Narradores. Segundo me disseste, estás licenciado, mas faz parte. Você ainda é MTG. Você é tradicionalista. Não cansa de dizer, eu sou um tradicionalista. Você também faz parte da federação, ou não? Da federação, aqui eu quero esclarecer, e hoje, na imprensa, mas, pessoalmente, eu já coloquei isso ao presidente Safaris. Na federação, eu sou do Conselho Fiscal, juntamente com o Fábio Crespo, juntamente com o doutor Fernando Zandonay de Gravataí, este é o pessoal que compõe o trio do Conselho Fiscal. E não tenha nenhuma dúvida que, quando eu participar de uma assembleia, como membro do Conselho Fiscal, eu vou ser o primeiro a querer saber o que é feito com os projetos, de onde veio, para onde foram esses projetos e como foram administrados. Então, eu reconheço que o que está sendo feito dentro da federação, está sendo feito tudo dentro das normas legais, permitidas pelas leis que regem o pró-esporte no Estado e as líquidas no âmbito federal. Mas, pode ter certeza que, lá na frente, eu vou sentar numa mesa e, na hora certa, eu vou querer saber tudo sobre o que está acontecendo, ou seja, de onde veio, como veio, onde foi aplicado, para onde foi, o que faltou e o que sobrou, isso eu vou cobrar lá na frente, com certeza. Também foi noticiado, e é uma oportunidade que tu tem aqui de esclarecer, se tu achar por bem, que estivesse organizando rodeios em nome da federação na Serra Gaúcha, mais de um. Esteve à frente, levou, organizou, isso procede, Macedo? Em parte, sim. Em parte, sim. No total, não. O rodeio que é mencionado é o rodeio de Bom Jesus. Vamos esclarecer, primeiro, que não é rodeio. O nome não é rodeio, o nome chama-se Levante Tradicionalista. Segundo, que não foi organizado pelo CTG Presília do Rio Grande, de Bom Jesus, uma entidade que já fez mais de 20 rodeios, que faz o seu rodeio oficial em março, recém fez o rodeio, que tem a sua diretoria, que tem as suas normas e regras. Então, o rodeio de Bom Jesus é realizado pelo CTG Presília do Rio Grande, que nada teve, não teve nenhuma participação neste evento realizado em novembro. O evento chama-se Levante Tradicionalista, foi criado para comemorar os 100 anos de emancipação política do município de Bom Jesus, está inserido dentro da programação de eventos oficiais, no calendário de eventos do município, e esse ano deve sair a segunda edição, mas esse evento ele é realizado pela Prefeitura Municipal de Bom Jesus, num parque municipal que fica distante a mais ou menos dois quilômetros do CTG. E pela federação? A federação, isso também já coloquei, tem algumas coisas que a gente coloca, já coloquei o presidente Safaris, que a federação nos ajudou financeiramente, nos ajudou como a gente buscou em outros órgãos e não conseguimos mais o valor que a gente pensava buscar, mas também conseguimos vários outros apoiadores em outras áreas. E coloquei também para o presidente que as portas também estavam abertas e que assim como eu viabilizei o encontro entre o presidente da federação, Kleber Vieira, com o prefeito de Bom Jesus, doutor Frederico Becker, eu estava disposto e me colocava à disposição sem entender se necessário também de viabilizar o encontro do presidente com o prefeito, porque graças a Deus eu moro em Bom Jesus, sou natural de Bom Jesus, tenho a minha propriedade lá e vou toda semana e tenho então essa facilidade de se relacionar com o pessoal lá, inclusive com prefeitos e secretários. Mas Macedo, se o evento não é do MTG, não foi feito num rodeio, num CTG, e recebeu o apoio da Federação Tradicionalista de Laço, ele é chamado, assim dito, um rodeio da Federação e não do MTG. Certo. Mas aí tem uma coisa estranha, o nome é Levante Tradicionalista e a Federação de Laço prega o esporte e não o tradicionalismo. Ficou meio confuso. Olha, eu particularmente eu me considero um tradicionalista e eu acho que o tradicionalismo está acima, até porque veio primeiro, das siglas que foram criadas posterior para organizar, regulamentar e auxiliar os eventos, das quais eu tenho respeito. Mas eu, acima dessas siglas, eu acho que está o tradicionalismo. E é isso que eu me considero, eu sou um tradicionalista desde 68. Tá? Mas Macedo, você é um tradicionalista, defende o tradicionalismo, faz parte agora da Federação que considera o Laço não tradição e sim esporte. Isso não está claro. Como é que é? O rodeio Levante Tradicionalista da Federação de Laço que considera esporte. Você faz parte agora do Conselho Fiscal, mas é um tradicionalista. Está acima de qualquer coisa o tradicionalismo. Você acabou de dizer. Desculpe insistir, é só para nós deixar bem claro isso, senão vai ficar confuso. Bom, eu acho assim, o MTG trata o Laço como a tradição e cultura. Correto. A Federação trata o Laço como tradição e esporte. Tá? Então a palavra tradição ou tradicionalismo, ela está nos dois. Ela não está só num, só que um trata tradição e esporte e o outro trata tradição e cultura. Esse é o meu entendimento. Me perdoe se eu estiver errado ou quem achar que eu estou errado me mostre que eu estou errado, que a minha interpretação está errada. Para mim é uma novidade. provavelmente para todos os telespectadores, mas você está dizendo agora e vamos acima. Você entende que a Federação reconhece o Laço como tradição e esporte e o MTG como tradição e cultura. Isso é uma novidade, eu não tinha ouvido essa ainda. Isso aí é de conhecimento. Tu já viu o presidente da Federação se posicionar dessa maneira? Tu já ouviu? Já, já ouvi. Já ouvi se posicionar, sim. E eu quero voltar aqui quanto ao apoio financeiro. Zeca, você teve empresa, você participou, patrocinou vários narradores, várias ajudas a essas empresas. Eu tenho uma cabanha que em várias oportunidades, inclusive no rodeio de Caxias, do coordenador Joarce lá, que era, comandava, meu grande amigo Joarce. Eu participei dando prêmios para esse rodeio. E não se tornou o rodeio da Olha Negra. Eu acho que não todas as entidades, e vejo isso, em todos os locais, todos buscam apoio, todos aceitam apoio financeiro da iniciativa privada, da iniciativa pessoal, porque muitas vezes a gente mete a mão no bolso e não dá nem nome da empresa ou da cabanha, dá direto para auxiliar no evento. Então, eu não vejo, sinceramente, eu não vejo aonde seja da federação, o rodeio, porque houve uma ajuda financeira e somente isso não se envolveu dentro da organização do evento. A organização do evento foi coordenada pela prefeitura através do seu secretário, Alexandre Arcari Becker, foi o coordenador geral do evento. Eu fui convidado a participar porque tem um projeto dentro da cabanha Olha Negra, um projeto de dois anos atrás, também não é coisa de agora, aonde nós fizemos em parceria com a cabanha Santo Anjo de São José dos Ausentes uma venda de 60 animais e para esses 60 animais nós tínhamos que dar em três etapas uma moto em cada etapa e um carro e nós fomos convidados e tivemos aberto o espaço dentro do Levante para nós realizar a primeira etapa do projeto Olha Negra Santo Anjo e Você parceria para vencer. Peraí, Macedo, isso é uma coisa, patrocínio de empresa, patrocínio de uma cabanha realmente não torna um rodeio desse. mas nós estamos falando de uma federação que vem contra o movimento tradicionalista organizado. E essa guerra, vamos botar entre aspas isso aí, essa diferença fica melhor que existe entre as duas, entre a Federação do Laço e o MTG é grande demais. Isso aí é notório, está declarado, vai lá ou vem cá. aliás, ficou dito isso, vou te repetir as palavras que eu vi o presidente do MTG dizer, ou você fica ou vai. Se você quiser participar no nosso clube, considerando o MTG como um clube, você fica ou você vai. quando os rodeios são feitos com o aporte financeiro da federação, eles são chamados como rodeios da federação, e não foi só um, foi mais de um. E assim é divulgado. Não sou eu que estou inventando, eu não estou agora dizendo isso para questionar. Talvez esse evento específico aí, você possa dizer, não, lá não era um rodeio da federação. Porque os rodeios da federação, como assim são chamados, eles têm regras próprias da federação, e não é necessário, por exemplo, que o laçador apresente o cartão tradicionalista emitido pelo MTG. E esse rodeio lá, era necessário? O rodeio de... que nós estamos nos referindo, que aconteceu na serra? O de Bom Jesus, não. Não até porque, como eu disse, era promovido pelo município. O município não tem vínculo com nenhum movimento, nem com a federação e nem com o MTG. Entendeu que não havia necessidade, porque Bom Jesus estava fazendo um evento para comemorar os seus 100 anos para as pessoas que moram no município e para seus visitantes. Esse era o entendimento da prefeitura de Bom Jesus. Então, ela podia abrir algumas exceções, porque tratava-se de um evento comemorativo de uma data especial. Eu entendo que a federação tem um destino e que o MTG tem outro. Particularmente, eu entendo que é viável os dois trabalharem, desde que cada um respeite seu limite e respeite a outra entidade. Eu entendo isso. Eu vi também do presidente Manoelito Safaris que a federação estava legalmente constituída e era uma realidade, estava aí e que, quanto à federação, o MTG não podia fazer nada. Não podia tomar nenhuma providência, a não ser dentro dos seus quadros, através de seus estatutos. então a federação juridicamente é reconhecida pelo movimento. E eu entendo assim, não estou defendendo a federação, não estou defendendo o MTG, estou falando como tradicionalista que tem acompanhado de perto. Eu coloco que, no meu entendimento, tem espaço para as duas, até porque uma, como nós falamos, trata do laço como esporte, é uma atividade. Outra trata do laço como cultura, é outra atividade. Então são atividades diferentes, de entidades diferentes, de composições diferentes. Mas esse é todo o ponto, um acerto. Exatamente, são diferentes aí. E, como tal, vão ter que se separar, elas não vão poder andar juntas. Tem que se respeitar entidades legalmente constituídas, mas cada uma trilhando o seu caminho. Só que tu ficou no meio. Eu não vou voltar a isso, porque nós vamos nos estender assim, como presidente da Abelar ou da Ablar, você ficou no meio. Porque os profissionais desta área estão trabalhando para os dois. E o regulamento de um impede o outro. Realmente, tu tem um grande trabalho pela frente para costurar aí. E, felizmente, que seja tu, eu te digo pessoalmente, porque te conheço de longa data, eu acho que é a pessoa certa no lugar certo. Eu desejo que tu consiga, sinceramente, conseguir costurar isso nessas reuniões que tu vai ter daqui para frente. e que consiga resolver essa situação. Mas que é uma peleia boa, é, Macedo. É difícil, como eu disse, mas não é a primeira vez. Nós já passamos por uma situação bem parecida quando a gente teve que trabalhar o acordo entre MTG e associações de raça e, repito, a ABCC e a BQM. Então, nós já temos um precedente e já conseguimos, como eu disse, conciliar ambos os interesses dos narradores e locutores do MTG e das associações. Certo? É diferente, questões particulares existem? Existem. É diferente. Aí, quando entram questões particulares, torna-se mais difícil o trabalho. Mas eu, como eu disse, eu falo pela associação em defesa dos meus filiados e, repito, aqui são pessoas humildes que precisam desse valor de trabalho para levar o pão para casa, para levar o leite para casa na segunda-feira, para pagar seu aluguel, para pagar sua conta de água, para pagar sua conta de luz, para pagar sua manutenção, para pagar o colégio do seu filho, para vestir seu filho, sua família e para honrar seus compromissos assumidos. Até porque aqui eu vou, eu tive dentro do departamento, você sabe, eu ajudei a criar todo o departamento e fui vice-diretor. Macedo, vamos indo para um final, porque nós estamos em uma entrevista longa, daqui a pouco o pessoal vai sair e não vão conseguir assistir tudo isso. Vamos nos encaminhando para o final, termina a história que eu estava contando com relação ao departamento e, ao final disso, deixe uma mensagem positiva para quem nos assiste. Como eu estava falando, o departamento, eu fiz parte de todas, praticamente de todas as escalas da diretoria dentro do departamento de narradores. Não fiz como diretor porque recusei o convite, não que não tivesse convite, diretor-geral do departamento, mas fui, inclusive, presidente do Conselho de Ivaquianos, que aqui fica, eu quero esclarecer que o departamento, como órgão filiado diretamente à presidência, tem seu regimento próprio e dentro desse regimento tem o seu Conselho de Ivaquianos, que é o órgão legalmente constituído para tratar dessas questões dos narradores. E o departamento está reunido hoje em Santa Maria, está fazendo assembleia hoje em Santa Maria, neste exato momento que estão fazendo. E o Conselho de Ivaquianos do departamento vai se reunir no final, ou seja, no final da tarde. E somente aí vai ser apresentado na mesa ao presidente do conselho, que é a pessoa que tem que definir o encaminhamento dessa situação. Então vamos, a partir de hoje deve ter uma posição oficial ou pelo menos legalizada do departamento. O que acontece, o que eu vejo, Zeca? Nós, o departamento, quando criamos o departamento, nós nos preocupamos muito realmente em criar as obrigações dos membros do departamento. Mas esquecemos de colocar alguns direitos. Hoje, pela quantidade de locutores e pela quantidade de eventos, sobram locutores em relação aos eventos. Nem todo mundo consegue trabalhar todo fim de semana. O movimento não consegue colocar todos esses profissionais trabalhando todo final de semana. E aí entra a atuação da Abelar justamente tentar ampliar essa participação de trabalho desses profissionais, sejam locutores ou sejam avaliadores. Também vejo assim, o MTG não tem dentro, isso aí foi uma coisa que se eu voltasse no tempo, eu faria. O MTG não tem, através do seu regimento de narradores, uma escala de trabalho. Ele não contempla o narrador A, B ou C. Bom, o A trabalha hoje, então trabalha hoje, amanhã trabalha o B, depois de amanhã trabalha o C. Isso ficou solto, ficou de livre, espontânea, a vontade dos promotores de eventos em contratar quem eles bem entendesse. Então eles não são amparados, uma coisa que podia ter sido tratada e podia ter sido amparada na época que os narradores fossem indicados pelo movimento, pelo menos em grandes eventos. Fossem indicados pelo movimento e assim distribuíssem entre os profissionais partes iguais para trabalhar. Isso não é tratado. Isso é uma coisa que hoje nós temos que buscar esse entendimento. Porque trabalha, nós somos em quase 200, tem 15 ou 20 que trabalham praticamente o ano todo e o resto desse pessoal não é contratado, não tem onde trabalhar. Então nós temos que nos preocupar com essa maioria e é uma situação que ela está aí. Quanto à mensagem positiva, eu quero dizer assim, eu falo com a tranquilidade de quem está no tradicionalismo desde 68. falo com a tranquilidade de quem atua ativamente no tradicionalismo desde 86. Tenho o prazer de ter dentro da programação oficial da FECARS duas modalidades de laço criadas por mim. E criadas durante o tempo que eu exerci aquela função que era considerada irregular perante as normas do MTG. E hoje elas estão inseridas dentro da FECARS. Tenho o prazer de ir em qualquer rodeio do Brasil que eu vá ver duas modalidades criadas por mim sendo executadas nos rodeios. Também tenho o prazer de viajar em todo o Rio Grande do Sul e ver que coisa uma modalidade criada por mim ela é utilizada em 100% dos rodeios do estado do Rio Grande do Sul. Então eu tenho essa tranquilidade de falar porque o meu histórico me credencia a falar essas coisas. A minha linha de conduta de trabalho dentro do MTG me credencia a falar essas coisas. Sou contestado em algumas vezes mas eu sou contestado porque fiz ou porque faço ou porque vou fazer. Eu nunca fui contestado por omissão ou por negligência ou por não fazer. Então claro que nem sempre essas coisas num primeiro momento são aceitas porque as regras determinam como pode ser aceita ou não mas o histórico passado me mostra que tudo aquilo que eu fiz lá atrás que foi considerado irregular hoje está dentro do MTG. Hoje está dentro do MTG. Trabalho que eu fiz que como eu disse durou 8 anos foi a base que transformou Caxias do Sul na capital mundial dos CTGs. Esse trabalho foi feito de 86 a 94 e na época considerado fora das normas do MTG e alavancou Caxias do Sul de pouco mais de 10 entidades para 113. 112 já regulamentada e uma com a documentação em andamento. que transformou Caxias na capital nacional da cultura. Tudo em cima e o tradicionalismo teve uma parcela muito grande na definição da qual cidade seria a capital da cultura. Então isso me tranquiliza que mais uma vez eu vou enfrentar uma parada muito difícil sim, tenho certeza disso. Mas como tu disse eu acho que é um desafio que eu tenho na minha vida de enfrentar essas coisas e vou trabalhar sim em busca de um entendimento vou levar a minha preocupação as minhas colocações ao presidente Manoelito Safaris que eu repito é meu amigo pessoal pessoa do meu maior respeito e através dele eu respeito todo o MTG jamais o interesse da Abelar é bater de frente com quem quer que seja e muito menos com o MTG. Nós vamos trabalhar sempre em cima do entendimento com todas as entidades e confio muito na capacidade do presidente de negociação o presidente já deu mostra que ele tem competência e várias outras situações em outros setores dentro do movimento ele negociou e ele conseguiu contornar as situações então isso também me dá esperança de conseguir um final se não feliz pelo menos que contemple ambas as partes pessoal estamos chegando ao final aqui com essa entrevista com o senhor Antônio Macedo presidente da Abelar Associação Brasileira dos avaliadores de rodeio dos narradores de rodeio queremos dizer que esse é o papel da TV tradição nós somos procurados pelo Antônio Macedo essa semana que começou a nos dar algumas informações que achamos que seria interessante trazer ao vivo aqui para vocês e aí fiz o convite e ele está aqui prontamente prestando isso obrigado pela atenção de vocês vamos editar esse material e ele estará disponível em nosso site a partir de hoje à noite um grande abraço e até a próxima